Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Quem sobe, quem sobe Eu vou convidar o vaqueiro e a galera Eu quero ver dançar em cima da cela Eu vou convidar o vaqueiro e a galera Agora eu quero ver dançar em cima da cela Sobe, 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 sobe em cima da cela Sobe, sobe, sobe em cima da cela Sobe, 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 sobe em cima da cela Eu quero escutar o grito da galera Sobe, 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 em cima da cela Sobe, 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 em cima da cela Sobe, 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 em cima da cela Eu quero escutar o grito da galera Quem gosta de mulher, levante a mão Levante a mão, levante a mão Quem gosta de mulher, tira o chapéu Tira o chapéu, tira o chapéu Sobe, 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 sobe em cima da cela Sobe, 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 sobe em cima da cela Sobe, 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 sobe em cima da cela Eu quero ouvir o grito da galera Sobe, 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 sobe em cima da cela Agora eu quero ouvir o grito da galera Vamos cavalgar, vamos cavalgar Segura aí, não sai ninguém Eu pedi pra parar Cadê o grito da vaquerava? Cadê Adriano?